Oi gente, eu sou o Edu, e eu tava passeando essa semana ali pelo Netflix, dando uma olhadinha nas coisas que tinham, né, nas novidades, e eu me deparei com um mini trailer da série O Príncipe Dragão, que foi produzida pelo Netflix. Aí eu fui dar mais uma pesquisada sobre a série, e eu descobri que ela é do mesmo roteirista de Avatar, a lenda de Yang. E quando eu fui assistir, eu realmente vi que tinha muita semelhança com coisinhas que aconteciam com o próprio roteiro em si, e também com a animação de forma geral. Essa é uma série de animação original Netflix, né, um desenho com episódios, e a primeira temporada tem apenas nove episódios, de mais ou menos 24 e 25 minutos cada um. Se vocês ficaram curiosos, então vem comigo saber mais. Nesse mundo medieval, onde habitam humanos, elfos e dragões, existem vários reinos, e entre eles são cinco reinos humanos, e após uma grande guerra, o Rei Dragão foi morto pelos humanos. O seu único ovo, o seu príncipe herdeiro, o Príncipe Dragão, que dá nome à série, foi destruído. Por essa destruição, os elfos querem se vingar dos seres humanos, por terem destruído esse ovo, essa coisa tão sagrada. E não só sagrada, o papel do Rei Dragão era proteger, né, dividir ali os humanos dos elfos, dividir esses reinos, né, deixar com que cada um ficasse do seu lado e que não acontecesse mais guerras. E o que rege a magia, que é a desse mundo, são alguns elementos da natureza, assim como, por exemplo, a tempestade, o oceano. E a partir desses elementos, né, desses princípios, é que a magia consegue acontecer, é que os humanos, os elfos, né, conseguem conjurar a magia. Então a gente começa com os elfos querendo se vingar dos seres humanos, querendo se vingar lá do reino humano, querendo invadir o castelo pra matar o rei e matar também o filho do rei, né, o Ezran, que seria o herdeiro daquela linhagem dos seres humanos, né, dos cinco reinos humanos. Essa seria uma vingança pra equilibrar ali, eles terem destruído o ovo. Só que o que se descobre com a trama é que tem muito mais coisa por trás dessa destruição do ovo. Então os nossos dois protagonistas, que são os príncipes, o Ezran e o Calum, eles partem numa missão junto com uma elfa, a Hayla, que acaba seguindo eles, né, acaba indo junto com eles por alguns motivos bem particulares que eu achei muito interessantes. E o que eu quero comentar dela entra já na parte de desenvolvimento dos personagens, que é uma das coisas que eu mais gostei dessa série. A Hayla tem muitos conflitos internos porque ela aprendeu sempre a odiar os humanos, a achar que os humanos são pessoas terríveis e que assassinam assim sem dó nem piedade. E ela vê que não é bem assim, que cada pessoa, né, particularmente, ela é uma pessoa que ela não poderia generalizar isso, e ela então decide ajudar os príncipes nessa aventura que eles precisam iniciar. Apesar de ser muito novinho, um dos príncipes, o Ezran, ele tem uma capacidade de entender os animais e isso é muito legal, porque ninguém dá votos de confiança pra ele, ninguém acredita muito nele, nem mesmo o próprio irmão dele, que é o Calum, que é um pouquinho mais velho. E o Calum também acaba se provando bastante, porque ele consegue desenvolver algumas habilidades que são muito legais, e isso deu um diferencial pra ele na história, sabe? Porque ele e o irmão não vão sempre ser salvos pela Rayla, né? Porque ela, além de ser uma elfa, ela também é meio que uma espadachinha, assim, então ela pula em árvore, sobe em árvore, tipo, porque ela é uma coisa meio Naruto, sabe? Você é correndo e luta, assim, ela é uma guerreira incrível. Mesmo tendo só nove episódios curtinhos, né, de vinte e poucos minutos, os personagens têm um desenvolvimento muito bom, um desenvolvimento muito legal, isso foi o que eu mais gostei deles. E é o que era de se esperar, né, do mesmo roteirista de Avatar Alinda Jane, que todo mundo sabe que é um desenho maravilhoso, que ganhou o coração de muita gente, inclusive o meu, obviamente. Teve uma coisa que é um pouco boba, que eu não gostei muito, mas é que é uma coisa mais minha, uma coisa da minha percepção mesmo. A movimentação da animação, como os personagens realmente se movem nas ações deles, eu não gostei muito, achei eles um pouco duros, assim. Dependendo do movimento que eles fazem, é um pouco engessado, assim. Eu confesso que no começo foi um pouco difícil pra mim me acostumar com esse estilo de animação, mas é o estilo dessa animação mesmo. Os traços eu acho maravilhosos. Os traços são incríveis, o desenho mesmo da animação, sabe? Tanto dos personagens, quanto dos cenários, são incríveis, são coisas bastante coloridas, mas ao mesmo tempo tem um visual muito legal. É uma fotografia que ela se altera quando precisa, quando tá de noite, quando eles estão em algum momento mais crucial, assim, em algum momento mais debuloso, né, da parte da aventura que eles estão. A fotografia, ela muda, mas ao mesmo tempo ela mantém aquela raiz, sabe? Ela não perde aquele cerne da raiz dela. E os personagens têm bastante características, diferente das animações que a gente tá acostumado de ver. Os protagonistas ali, os principais que são as crianças, eles são mais, assim, um pouquinho caricatos, um pouquinho clichês em algum momento, mas os personagens adultos, não. Tem personagens que eu terminei a temporada não entendendo qual é a deles, que são os dois filhos do carinha lá, que era a mão direita do rei. Tem hora que eles parecem que querem ajudar, tem hora que parece que eles querem atrapalhar, e que só querem ter o crescimento pessoal deles, aquele ego, mas não dá pra saber realmente qual é a deles, e isso que me chegou bastante, e me mostrou, assim, pra que veio o Príncipe Dragão. Como sempre, né, o Netflix traz coisas relacionadas ali à diversidade e tal. Um dos protagonistas tem a pele negra, e o próprio rei, ele tinha a pele negra, ele tinha um cabelo, assim, meio rastafari, e eu achei isso muito incrível, porque o rei, né, numa posição tão grande, ter esse tipo de característica é muito, muito legal. Só o Netflix mesmo pra fazer uma coisa assim. Além de que quem é o guerreiro, né, quem salva todo mundo, quem ajuda todo mundo sempre é a Rayla, né, uma personagem feminina, e uma personagem adolescente, que não recebia lá muita moral entre os elfos, mas mesmo assim ela se prova sendo incrível. Então é uma série aí, uma animação, um filmão, que eu recomendo muito, porque ele tem detalhes, assim, incríveis, que vale a pena você assistir. Não é só aquela coisa pra você passar o tempo e se divertir. Também dá, sim, pra você aprender um pouquinho assistindo o Príncipe Dragão. Não esqueça de clicar em gostei ali embaixo. Se você gostou desse vídeo, também se inscrever no canal e comente ali se você já assistiu essa série e se você tem alguma série semelhante pra mim de cá. Também me siga lá no Instagram, eu sempre posto conteúdos relacionados aqui ao canal, né, que são a livros, séries, filmes e música. No último mês eu tô tentando postar, assim, ó, diariamente pra manter um conteúdo bem legal pra vocês. Então, sério, vai lá, sigam, arroba luckfishers, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!